Boa noite para quem for cegando. Eu estou sozinho aqui, não vou conseguir ler, mas sejam todos bem-vindos, tá? Esperar chegar mais alguém para a gente começar a nossa live. Boa noite, boa noite. Boa noite, Léo. Já que está bem. Ana Cavalcante, boa noite. Gente, os nomes eu não consigo ler, tá? Mas se me der boa noite a ler, eu consigo Léo Caraibeira. É isso? Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar mais alguém chegar para a gente começar a nossa live, tá? De início na nossa live. Eu vou começar me apresentando para não ficar uma live muito extensa. Eu me chamo Beto Albuquerque, sou confeiteiro. Atualmente eu trabalho como Cake Design, onde eu dou aulas e me identifico muito na parte de pasta americana. Eu sou de Pernambuco e moro no Rio de Janeiro há quatro anos. Boa noite, boa noite para quem for chegando. E é isso. Eu vim trazer uma receita, uma sobremesa para vocês. Porém, eu teria que levar, teria que fazer essa produção no fogo, tá? Só que o que acontece? Hoje eu tive uma encomenda de bolo. Minha mão está toda rosa ainda. Foi bolo neon. Maria Cleide, boa noite. É... Foi neon. E a cozinha está daquele jeito. Quem trabalha com bolo sabe a situação. Então eu tive que reinventar algo para a live de hoje. É... Eu vou fazer uma sobremesa no potinho, tá? É... Que serve também com... Lembrancinhas para chá de bebê. Lembrancinhas para... Até... Para vocês mandarem para seus clientes também. É... Uma ótima opção. Né? E também para vender na Páscoa. No final de tudo. Que estiver pronto a nossa sobremesa. A gente vai fazer uma... Eu vou fazer uma modelagem de goelhinho. Para a gente poder decorar nosso pote. Tá bom? Boa noite, boa noite para quem for chegando. Tá? Aqui eu tenho o meu... É... Meu brigadeiro branco. É... Chocolate branco. Eu levei o creme de leite. É... Margarina. Leite condensado. Coloquei um pouquinho de... Coloquei um... 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 Um pouco de... Leite em pó. E... Chocolate branco. Tá? Eu fiz ele no ponto... De colher. Tá bom? Esse aqui ele já tá mais consistente. Porque esse aqui eu tava fazendo uma ou outra produção. E aproveitei ele. Era um ovo de colher. Então eu já aproveitei esse. Que é a mesma coisa. Eu tô usando... Chocolate 50%. Mas o chocolate meio amargo nele. Mas o... É a mesma base, tá? O leite condensado. A margarina. E o creme de leite. Vivi. Boa noite. Então é isso, tá? É... Eu acho que vai ter duas opções aqui. É... O potinho menor. É aquele potinho... Acho que vocês sabem, né? Quem tem bebê em casa. E o potinho maior. Tá? Geralmente esse aqui eu faço pra lembrancinhas. De aniversário. Tem vendido bastante. Então eu vou começar com esse pote maior. Tá? Aqui eu tenho um... Eu tenho um bolo. Simone. Boa noite Simone. Aqui eu tenho um bolo. Tá? Eu vou colocar no fundo do meu pote. Não precisa molhar. Apenas colocar pedacinhos. Tá? Não precisa tá... Molhar isso aqui. Porque o recheio ele tá um pouquinho mole. Então consegue ficar molinho depois. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o recheio pode perguntar, tá? Ó. Ele fica assim. Tá bom? Eu venho com o meu recheio branco. Chefe Jussara. Boa noite chefe. Eu venho com o meu creme branco ó. E vou colocar. Tá? Reserva o meu chefe. Eu venho aqui ó. Não vou... Não pode falar nome né. Então deixei tudo separadozinho. Pra gente não... Tá? Eu venho ó. Quebro. E vou colocando. Minha mão tá higienizada já. Tá pessoal? E vou colocando os pedacinhos de chocolate. Nos menorzinhos eu uso só bolo. Tá? Eu não consigo colocar mais nada. Porque assim... É... Você pode também chegar e colocar... Você pode chegar e colocar frutas. É... Morango. Uva. Deixa eu tirar a ponta aqui do meu brigadeiro. E eu venho ó. Tá? E vou preencher no meu pó. Tá? Ó. A tampa. Geralmente eu faço. E coloco a fita. Cinta. Né? Já vai dar um charme a mais. Deixa eu colocar esse recheio aqui. Pra gente poder fazer... O acabamento do pózinho ficar bem bonitinho. Tá? Deixa eu ler aqui o de Simone. Seja você também o VIP Members. Com aulas VIP. Descontos em lojas. Diversos benefícios e o melhor. Apoiar o melhor congresso de confeitaria online. É exatamente isso, Simone. Vamos convidar mais pessoas, né? Onde... O congresso de Top Class tem ajudado muito. Sou muito grato assim. Agora eu tô sem conseguir entrar no... Acessar, né? Porque eu tô sem meu computador. Pode mandar esse potinho para Ribeirão Preto. Bolos do Teu. Ha! Bolos do Teu. Teu Palmeira tá demais. Tá? Aí eu fiz, ó. A tampa. Coloquei um lacinho. Tá? E venho e fecho. Tá? Ó. Aqui... Você pode fazer o seguinte. Gente, eu deixei aqui separado. Uma etiqueta, mas não sei. Tá aqui. E você também ainda pode, se você mandar para o cliente para vender alguma coisa. Você já pode também colocar, ó. Sua etiqueta. Tá? Esse adesivo não tá colando. Mas foi. Tá? Ó. Vou fazer o potinho pequeno para me mostrar. Boa noite. Ah, pessoal. Também tem uma novidade, né? Onde eu vou estar com aulas exclusivas para os VIP members, né? Na plataforma. Aguardem aí que vem novidades. Ó. Esse aqui você pode servir como lembrancinha mesmo. Aí você escolhe ou o bolo ou também o chocolate. Deixa eu colocar o chocolate. Pra ficar mais bonitinho, né? São coisas mais simples. A gente tá passando por um processo bem difícil, né? Então, a gente tem que fazer coisas acessíveis. Mas que sejam também muito gostosos para nossos clientes. Tá? Aqui, ó. Eu já fiz. Fecho o meu potinho. Aqui você pode colocar... É... Paninho. Pode fechar aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir, porque eu tô sozinho aqui. Minha filha hoje me abandonou. Ela foi fazer um trabalho na casa da amiga. Só vem amanhã. Tá? Não ficou bem feitinho o potinho, porque eu tô sozinho aqui, ó. Jardim. Alguma coisa. Boa noite. Juscelio. Dina. Cheguei. Seja bem-vindo, Juscelio. Tá? Ó. Aí agora eu vou fazer... Meu adesivo não tá grudando. Eu acho que foi minha mão de doce. Eu vou fazer... Hum... Uma modelagem aqui. Pra gente colocar no pote, tá? Isso mesmo, Juscelio. Vamos, pessoal, compartilhar a live. Pra gente chamar mais pessoas. Convida aí seus amigos. Bom, pra quem não tava no início, eu tava falando que a produção, na verdade, da live seria outra, né? Mas como eu fiz bolo hoje, a cozinha tá impecável. Tá linda a cozinha. Só deu já na minha causa. Ó, pessoal. Fica atento aí que o Paulinho, a Simone, todo mundo postando... Ó. Pra um corpinho do coelhinho, eu vou colocar... Fazer uma bolinha. E da bolinha eu vou fazer uma coxinha. Tá? Ó. Ó. E reserva. Eu já separo... Perninhas e bracinhos. Ó. Bora chamar os amigos. Isso aí. Vamos chamar os amigos. Tá? Ó. Você querendo, você pode fazer essas bolinhas também já pesadas. Ó. São duas... São duas... Quatro. Né? Duas pra perninha e duas pros braços. Vou tirar ela da cabeça. Eu venho aqui e vejo se tá o tamanho certo. Tá? Depois eu tiro a da orelha. Vou pegar a pasta rosa e a pasta preta aqui, pra gente poder fazer as outras peças, tá? Aqui eu tenho o corpo, a da cabeça, as perninhas e os braços, tá? Quando vocês forem fazer modelagem, o que que acontece? É... Eu aconselho você fazer montar o corpinho, os bracinhos, as pernas, né? E deixar secar. Colocar um palito e deixar secar pra você colocar a cabeça do coelho. O que que acontece? Se você modelar ela do jeito que tá aqui e já colocar a cabeça, ela vai achatar. Quando for no outro dia, você vai ver sua peça tá deformada, tá? Não fica a mesma coisa. Ok? Aqui eu tenho o corpinho. Eu já vou pegar aqui, ó... Uma bolinha. Minha mão tá rosa por conta do bolo do... Que eu fiz neon hoje. Tá? Vou pegar uma bolinha. Vou fazer uma coxinha, ó. Uma coxinha alongada. E vou apertar na minha mão, tá? Ó... Vai ficar uma gotinha d'água. Minha pasta tá molhada. Eu venho e já colo na barriguinha dele e já vou apertando aqui, ó. Dele não, dela, né? Tá? Ó... Já fiz o corpinho. Se for pra decorar o pote, você pode também tá fazendo de biscuit. Tá? Que é uma ótima opção também. A perninha. Você faz uma bolinha. Seu dedo na metade da bolinha, ó... Vai pressionando. Não com força, tá? Ó... Você vem, encaixa seu dedo aqui e aperta. Aqui você vem ajustando, ó... Modelando a perninha. Tá? Ó... Tá dando pra ver? Vou deixar reservado. Vou fazer a outra. Deixa eu sofrer mais um pedacinho dessa aqui. Novamente a bolinha. Metade. Ó... Venho. Aperto. Minha cachorra tá destruindo tudo. Pessoal... Convidem seus amigos para fazer parte do... Vipemembre do Top Class, né? Onde você tem descontos... Em lojas. Até domas também, né? Isso é muito bom. Ó... Os detalhes do pezinho. Vou fazer uma bolinha. Faço um cilindrozinho. Tá? E coloco no pezinho. Ó... Tá dando pra ver? Aí eu venho com três bolinhas minúsculas. Minúsculas. Tem CMC nessa pasta? Não, não. Tem. Essa pasta, ela tá sem o CMC, tá? Tá? Mas se você for fazer uma produção pra vender... É... Eu aconselho colocar... Porque... Ela... Retira um pouco da... Como é que se diz? Ela seca a peça, né? Não fica úmida. E ela estrutura bem melhor a sua peça, ó. Tá? Vou reservar... E vou fazer a outra. Novamente o cilindro. Se o Mônio estiver aí, coloca novamente a... Do Vibmembers, para o pessoal. Ó... O cilindro. Eu venho, coloco e aperto. Tá? Vou fazer as três bolinhas minúsculas. E já coloco. Não precisa ser idêntico, pessoal. Tá? Pronto. Agora os pezinhos tem que ser do mesmo tamanho, né? Aí eu venho pro bracinho. Aqui, ó. A Simone colocou. É... Deixa eu ler aqui novamente. Seja você... Também o Vibmembers. Top Class. Aí tem o link... Descontos em lojas. Diversos benefícios. E o melhor. Apoiar o melhor congresso de confeitaria online. Pra quem tá chegando, pessoal. Boa noite, hein? O bracinho. Novamente a bolinha. Novamente metade da mão. Da bolinha, ó. Bem leve. E não precisa apertar porque vai danificar a célula da peça. Ó. Venho. Fica tipo uma raquetezinha. Tá vendo? Eu venho aqui, ó. Não com o lado que corta. Do outro lado que é mais grosso. E venho e faço a marcação dos dedinhos. Tá? Do mesmo jeito com a outra. Bolinha. Metade do dedo na bolinha de massa. E aperta. Tá? Venho com meu... Minha estreca. E corto. Minha estreca tá até suja de preto. Que eu tava fazendo o bolo hoje. Tá? Vamos pra cabeça. Cabeça. Fiz a bolinha. E vou fazer uma coxinha. Só que sendo mais grossa. Tá? Vou pegar duas bolinhas pequenas. No mesmo tamanho. Deixa eu pegar aqui. Chefe Paula Ribeiro. Seja bem-vinda. Meu Deus, minha cachorra tá destruindo a casa. Tá? Fiz duas bolinhas, ó. Mesmo tamanho. Eu venho aqui. Encaixo essas duas bolinhas, ó. E aperto. Tá? Ó. Tá dando pra ver? Ó. Tá? Eu apertei. Venho aqui com uma bem pequenininha preta. Não, deixa eu fazer aqui a rosa logo. Vou fazer uma bolinha. Vou fazer uma coxinha. Venho aqui no meio, ó. Encaixo. E aperto. Ó. Ok. E assim vai ficando a cabeça do meu coelho. Minha coelhinha. Eu venho com a esteca. O boleador. E vou marcar os olhinhos. Tem que prestar atenção, pessoal. A posição dos olhos sempre na lateral, tá? Do narizinho. Vou fazer duas bolinhas pretas. E vou encaixar. Vou fazer mais uma. Encaixo. Ó. Tá? Você pode pegar um palito ou alguma coisa e fazer uns furinhos na bochecha. Pra ficar mais bonitinho. Tá? Vou fazer. A sobrancelha dele bem pequenininho. Eu só quero dizer que é um coelho, né? Uma coelhinha. E venho e encaixo a sobrancelha. Ó. Tá? Agora a gente vai fazer a orelha. Vou pegar duas bolinhas do mesmo tamanho. Mais um pedacinho. Vocês gostaram do meu avental? Tô muito chique agora nesse congresso. Ah. Duas bolinhas do mesmo tamanho. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, posicionar meus dois dedos nas duas partes da bolinha e deixar o meio. Tá? Ó. Eu vou fazer um quibe alongado, ó. Tá? Ok. Novamente na outra, meus dois dedos. Um quibe alongado. Vou reservar. Vou fazer dois quibes rosa. A bolinha. Ó. Afinei de um lado. Afinei do outro. Tá? Novamente outro quibezinho. Deixa eu colocar um pedacinho de pasta. Silvana está lindo. Obrigado, Silvana. Só eu tô sozinho aqui, por isso que eu não tô conseguindo ler todos os comentários, tá? Seja bem-vindo quem for chegando. Ó. Eu fiz um quibezinho branco e fiz um quibezinho rosa. Tá? Eu vou colocar em cima da minha orelha e vou pressionar. Tá? Coloco na palma da minha mão e vou apertar. Ó. Tá? Tá dando pra ver? E a orelha já vai ficar pronta. Eu venho aqui, faço um bico, tá? Novamente com o outro. Ó. Posiciono. Amando. Obrigado, querida. Minha amiga está aí na aula dela, né? Ela está aqui marcando presença. Tá vendo? Ó. Coloquei dois quibezinhos. Um rosa e um branco. Venho na palma da minha mão e aperto. Shhh. 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 E aperto. Shhh. Não pode. Que eu venho, ó. Shhh. Shhh. Ó. E dobro, tá? Que eu venho e faço a pontinha. Por que eu faço essa ponta? Porque eu venho aqui, onde eu quero colocar a minha orelha e faço um furo, tá? Aí não vai ter problema a sua peça quebrar. E você vai ter uma peça estruturada, porque ela vai encaixar e você não vai... Essa peça não está com CMC, então ela fica um pouquinho... Vou deixar aqui secando um pouquinho. E eu vou fazer o cabelinho do coelho, da coelhinha, para a gente montar. Eu não sei onde está meu pão, só. Coloquei o pelinho, olha, do cabelo. Se você for fazer no pote, meu adesivo está se exibindo, não quer conversa comigo. Eu venho aqui, ó. Colo meu coelhinho aqui. Não sei se eu tenho ângulo. Gente, estou coelhinho, eu não trouxe o pincel de água para cá. Ó. Mas eu vou montar aqui mesmo para vocês verem, tá? Ó. Pessoal, deixa eu só pegar rapidinho aqui um pouquinho de água. Calma aí. Pronto, voltei. Tá? Eu vou vim... Não sei onde está a minha caneta d'água. Eu molho, ó. Colo. E vou estruturando a minha peça. O pezinho eu coloco aqui, porque o outro está do outro lado. Tá? Molhando a peça sempre. O bracinho já foi. Aí você vem com o palito, molha o palito e vai rodando para não ter problema de danificar a sua peça. Você vem com a cabeça do coelho e encaixa. Tá? Ó. Deu para vocês verem, ó. Ó. E esse é um modelo que você pode estar vendendo, né? Como lembrancinhas. Mesmo de Páscoa. Essa foi minha opção de hoje, assim, de última hora, né? Porque eu tinha outro modelo e como eu tinha que estar na cozinha, não foi possível. Lembrando a vocês que em breve vai estar disponível uma aula exclusiva no Vipermembers. Isso, Silvana. Obrigado. Lembrando a todos. Aqui o comentário. Sejam Vipmembers. Top Class. Com aulas vipdes, com aulas vipdes, com os melhores benefícios e o melhor, apoiar o melhor congresso de confeitaria online. Pessoal, vocês convidem seus amigos para fazer parte, né? Onde na plataforma do Vipermembers vocês têm aula. Diversas aulas. Isso você vai ganhar mais conhecimento. Você pode assistir várias vezes as aulas. E um precinho... Eu não sei o valor que está hoje, Simone. Coloca na tela. É um pequeno valor. É bem acessível, tá? Que você pode estar assistindo a live e já produzindo, assistindo a aula e já produzindo ali, treinando. Obrigado, Simone. Eu vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá. Qualquer dica, receita. Fiquem à vontade para perguntar. Vou deixar o meu Instagram também aqui na live, Salva. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Quero agradecer a Simone, a Tio Paulinho, a todo o pessoal do Top Class. Em especial, a Aline, que tem toda a paciência do mundo comigo. E me deu essa oportunidade de também disponibilizar uma aula exclusiva lá no VIP Members. Em breve, eu vou estar passando para ela. A gente vai estar conversando e ajustando essa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, só perguntar. Tá bom? Isso mesmo, Simone. Direto pela plataforma Hotmart. Valesca Silveira, doces, delícias, lias, lias, confeitaria. Eu acho que é isso. Printing? Calma aí, Simone. Várias aulas. Passou muito rápido ali. Pessoal, print. Depois me mandem, tá? Foi. Márcia, boa noite. Pessoal, quem chegou, a live, quem está chegando agora, a live vai ficar salva, tá? Vocês podem estar assistindo quantas vezes vocês quiserem. Valesca Oliveira, eu quero. Vem, Valesca. É uma ideia muito boa. Deixa eu abrir aqui. Onde vocês podem estar colocando frutas. Se você não quiser estar colocando frutas, principalmente quem mora aqui no Rio de Janeiro, né? Eu evito muito trabalhar com frutas, porque aqui é muito quente. Obrigado, Deus, abençoe. Amém. Parabéns, meu querido. Obrigado, Valesca. Como aqui no Rio é muito quente, amei sua live, Beto. Jardim das Delícias. Obrigado, Jardim das Delícias. Eu aconselho fazer sempre a geleia. Mônica. Oi, Mônica. Eu sempre faço as geleias de morango ou doce de abacaxi. Eu nunca uso a fruta no meu bolo ou numa sobremesa, assim. Porque a gente não sabe. Mônica de Curitiba. Um beijo, beijo, beijo pra todos de Curitiba. E o que que acontece? A gente não sabe quanto tempo o cliente vai ficar com esse doce guardado. Então, principalmente o morango, ele tende a estragar mais rápido, né? Então, eu aconselho fazer a geleia. Você pode colocar biscoito, que eu não posso dizer o nome, aquele pretinho, sabe? Que é bem gostoso. E você pode inovar, bombons, N coisas. M&M's, né? Cadê? É de o Paulinho, não é? Quem é que gosta de M&M's? O Beline, né? O Beline que gosta do M&M's. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Aline por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez no 14º Congresso Top Class. Quero agradecer a todos que estavam na live, né? Pela presença. Agradecer a Simone, até o Paulinho, novamente a Aline e a Deus que tem nos abençoado nesses momentos tão difíceis, tá? Vou encerrando a live por aqui. Fiquem com Deus. É uma ótima Páscoa, uma abençoada Páscoa pra todos, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijos, beijos, beijos. Isso mesmo, Silvana. Marcelo, Beline e Márcio são os M&M's. Beijos, beijos. Fiquem com Deus.